Em nome da Coordenação Nacional do Movimento Atingidos por Barragens, a gente quer parabenizar a Cristian Heide pelos seus 70 anos de existência. Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar, é a força e a beleza do Projeto Popular. Para o MAB, para a Luta dos Atingidos por Barragens, essa entidade tem sido uma grande parceira, colaboradora, e faz um grande sentido no processo da nossa luta. Porque é através dessa parceria que a gente consegue ir tendo condições possíveis de realizar o nosso trabalho. Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar, é a força e a beleza do Projeto Popular. Parabéns Cristian Heide, parabéns a toda a equipe que colabora e os colaboradores da Cristian Heide. E muitos e muitos anos de luta seguiremos juntos, construindo uma sociedade melhor para todos. Nossas florestas, nossa água, nosso rio não se vende, nossas florestas, nossa...